Olá, confira agora os principais destaques da sessão plenária desta quinta-feira, dia 16 de julho. Na sessão de hoje, os parlamentares aprovaram um projeto de resolução legislativa da mesa diretora que prorroga por mais 90 dias o plano de contingenciamento de despesas aqui do Parlamento Municipal em função da pandemia do coronavírus. Além disso, os parlamentares aprovaram duas moções de congratulações. Uma delas será enviada ao Laboratório de Análises Clínicas Lab e Vida pelos 20 anos de atuação. O autor dessa proposição foi o vereador João Chaves. Já a segunda moção é uma moção que será destinada ao supermercado Beltrame pelo apoio que ele tem dado ao Banco de Alimentos. O autor dessa proposição foi o vereador Manuel Batik. Ainda na sessão de hoje, os parlamentares aprovaram requisição que prorroga por mais 30 dias o trabalho da Comissão Especial que analisa o projeto de lei do Poder Executivo que trata sobre os procedimentos para construções junto a rodovias e ferrovias aqui em Santa Maria. Mais detalhes sobre esses projetos você confere no site da Câmara de Vereadores que é esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. MBA !!!!! MBA BA 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 Bra BA BA Legenda por Sônia Ruberti